Olá, vou começar a leitura de Medeia Morta, é um livro lançamento, escrito pela Claudia Lems, que é uma autora que eu conheço, e ela já foi finalista do Prêmio Jabuti, e eu não sei nada sobre esse livro, não sei nada sobre essa leitura, a gente vai descobrir juntos conforme eu for lendo, e eu tenho que tirar o plástico aqui do livro. Eu sei que é um suspense, não sei se vai ter pitada de terror, a cara é da Claudia Lems. Ela escreve thriller faz muito tempo, tem um prêmio aqui no Brasil que chama A Berst, que eu já até fui numa das primeiras ações, foi numa exposição de terror, e ela é vencedora desse prêmio porque é meio que um grupo de autores que escrevem terror no Brasil. Então é bem legal, e vamos começar a leitura agora, e daí eu vou contar pra você o que que tá acontecendo, o que que eu tô achando e etc. Então, gente, eu li um pouco mais do que a página 50, e eu vou falar da história até a página 50, porque eu acho que daí não tem spoiler, e seguindo eu não vou dar tantos detalhes da história, mais do que eu estou sentindo. Então, né, obviamente, pra não ter spoiler pra vocês, mas vocês não se divertirem com a minha... Meu react, né, lendo o livro. E é um livro de suspense barra terrorzinho, tô sentindo, mas eu acho que é mais suspense do que terror. Mas não sei, eu vou confirmar conforme eu for lendo, né. Então vamos lá. A Claudia Lems é uma autora nacional. Quando eu aceitei fazer o pub foi basicamente por causa dela, porque eu já conhecia que ela criava histórias de terror, histórias de terror de suspense muito boas, então foi mais por causa disso mesmo, porque eu já conhecia meio que o histórico da autora, mesmo não sabendo exatamente do que é a história. A história vai falar sobre uma professora chamada Medeia, então no caso aqui a professora, né, a Medeia é morta, a professora é morta, e no começo ela já tá morta, e as pessoas acham que quem matou ela foi o Ian. O Ian é um aluno dela, meio repetente, gente, é um aluno meio repetente dela, de 19 anos, que eles vão começar a se envolver romanticamente ali. E aparentemente ela tem um passado, uma coisa ali, um ex-marido que tratava ela de uma forma esquisita, e esse menino, ele é interrogado pela polícia, ele é o principal suspeito, então a gente tem aí a primeira versão, e a gente tem aí o ponto de vista de um dos policiais que tá investigando esse caso, um policial civil que tá investigando o caso, e a gente tem também intercalado o passado, o ponto de vista da própria professora, contando um tempo antes dela ser assassinada. E aí a gente tem também o ponto de vista do menino. Então, parece que assim, é um caso simples, vendo de fora, tipo, se aparecesse na televisão, parecia ser um caso simples da gente de fora julgar, tipo, ah, o menino matou a professora dele porque ele é filho de um político que morreu faz pouco tempo, porque aparentemente ele teve a morte encomendada por questões políticas, etc. Então, esse menino, ele vem de uma família rica, de políticos, aparentemente da extrema-direita e tal, então ele tem um histórico, assim, que coloca ele como aquele estereótipo daqueles caras que podem fazer o que quiser e se safar, assim, fácil. Mas, aparentemente, as coisas não são desse jeito. Então, vamos ver o que vai rolar aqui. Eu gostei muito, muito, muito da personalidade do policial que tá investigando esse caso. Então, ele é um homem mais velho. E ele tem HIV, ele é HIV positivo. E ele tá sozinho, mas ele tem uma irmã que gosta muito dele, uma sobrinha. Eu gostei bastante de como... dele. Eu acho que de todos aqui eu gostei mais do policial. Eu tô interessada pra ver o que vai acontecer. E esse crime todo aconteceu no litoral ali de São Paulo. Então, é numa ilha ali, da pedra alguma coisa. Interessante, vamos ver pra onde que vai. E é interessante ler livros, assim, de suspense policial e... Suspense, no geral, assim, thriller brasileiro, porque a gente tem mais camadas do que, por exemplo, livros de suspense do, por exemplo, sei lá, da Suécia, desses países, assim, gringos, sabe? Eu acho que a gente é muito complicado. E a gente tem muitas questões. Então, tem questões de politicagem, tem questões de corrupção, tem questões... Principalmente ultimamente, a gente tem bastante questões de lados políticos que... muito diferentes e vivem em discussão. E tem várias coisas, assim, que eu acho interessante. Ela tá abordando aqui tudo, claro, de uma forma não muito pesada, mas apenas, tipo, faz parte da realidade. Seria meio que insonso ela não colocar essas coisas num livro que vai falar sobre algumas coisas que beira ali esses assuntos. Então, assim, não vai ser um livro sobre política, mas os personagens, né, obviamente, estão ali inseridos nesse mundo, que faz parte também da política. E... mas esse não é o foco principal, sabe? Enfim, vamos ver o que que eu vou achar depois. Oi, li mais um pouco. E, assim, gente, a professora tem um relacionamento com um menino que ela conheceu, porque é aluno dela, e eu acho isso muito esquisito. Mas... quem me conhece sabe que eu tenho meio problemas com essa coisa de wage gap muito grande, sabe? Quando a pessoa é, tipo, 20 anos mais velha e aí conhece. Tipo aqui. É, tipo, a menina, ela tem, tipo, 40 e poucos anos, e daí o menino tem 19. Tá certo que ele é maior de idade, né? Legalmente tá tudo certo. Só que ela conheceu ele, tipo, sendo aluno dela. E daí os papas, tipo, ai, professora, fiz a prova. E amanhã é, tipo, 40 anos, sabe? E, assim, eu acho muito esquisito. Mas uma coisa que muita gente parece esquecer sobre a literatura é que, assim, os livros não são modelos e cartilhas da moral e da ética como se agir em sociedade. Então, às vezes a gente lê uma coisa que não é... que é meio esquisita, só que não é pra te induzir a fazer as coisas, sabe? É pra contar uma história. Então, assim, eu tenho plena consciência disso e só quero dizer que, às vezes, tipo, ela tá num nosso papo lá, daí essa parte dele fica chamando ela de fessora. Na minha cabeça acontece aquela cena do Theof, sabe? Que o Jim, de repente, fica, tipo... Ai, ai. Mas vamos ver pra onde que vai isso, porque parece que nesse livro as coisas, elas não são o que parecem. Então, vamos ver. Mas eu queria deixar aqui porque seria muito irreal se eu lesse esse livro e não comentasse da diferença de idade e que ia, assim, bizarríssimo. E, meu, não sei. Quanto mais velha eu fico, mais eu acho absurdo. Porque, tipo, se eu com 27 anos não namoraria alguém e 19, imagina se eu tivesse 40 e poucos. Enfim, daí ela fica... Ai, eu fico pensando, ele se arrumando, vai pra escola. Minha filha! Vamos seguir essa vida, querida? Mas, enfim, aparentemente, ela tem um passado traumático. Uma coisa ali que aconteceu, o ex-marido dela é esquisito. Vamos ver o que vai rolar. Segundo o Ian, quem matou ela foi o ex-marido dela, esse cara esquisito. Vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer. Bom dia. Eu queria dizer que essa noite eu delirei de febre. E... Eu acho que eu tô resfriada, com gripe, sei lá. Então... Fiquei tão mal essa noite, gente. E o pior foi que eu comecei a delirar com a história do livro. Tipo assim, eu não sei o que rolou, mas... Eu acho que é porque eu li... Eu leio o livro antes de dormir. E daí eu... Nossa, eu não conseguia acordar direito. Daí eu acordava, voltava a dormir e sonhava de novo com os personagens. Eu falava, gente, do céu. Porque é o seguinte... A personagem principal... Gente, olha o meu cabelo. A situação desse cabelo. Gente, eu tô doente. Mas tudo bem. Até agora, tá focando muito, tipo, em como eles se conheceram. E como eles evoluíram. Esse romance. A Madeira e o menino. Então, assim... Ela... Ela tá escrevendo cartas pra ele também. Porque ela meio que sabia que ela ia morrer. Então... É... Ela fala que, tipo... Ela lutou muito com a questão ética dentro dela. Se ela deveria, tipo, ficar com o menino. Porque o pai do menino tinha morrido. Ele tava... Ele tava no estado mais vulnerável mesmo. Então, ele era muito mais novo que ela. E tava... E vulnerável, assim. Né? Psicologicamente. Então, assim... Ele parecia estar numa depressão. Então, ele falava que ele ficava dias em casa sem tomar banho. E ele ficou obcecado nela. E ela... Também ficou obcecada nele e tal. Então... É uma personagem que... Eu não tô gostando dela. Tô achando ela... Chata. Mas... Eu acho que é proposital. Eu acho que não é pra gente... Enfim... Que eu não tô muito simpatizando com ela nem com ele. Tô simpatizando com o... Com o detetive. Que ele não tá parecendo tanto assim até agora. Mas... Gente, eu sonhei com o livro. Poucas vezes isso acontece, tá? Pouquíssimas vezes isso acontece. E aí... Foi porque eu tava sonhando com coisas da minha vida. Então... Eu jogo um jogo. Tava sonhando com o jogo. E daí misturava o jogo com os personagens. E eu doente. Sonhava que eu tava acordando. E bebendo água. Sabe essa coisa toda? Enfim... Foi... Foi uma experiência... Interessantíssima. Mas... É isso até agora. E a minha gatinha. E... Meus gatos ficaram em cima de mim o tempo inteiro. Ficaram comigo o tempo inteiro. O Curico. E a Queezinha. Eles foram minhas enfermeiras essa noite. E foi muito fofo. Porque eles grudaram muito em mim. Ele geralmente dorme nas minhas pernas. E aí como eu tava com febre. Então eu tava com muito frio. Comecei a virar um casulo. E daí o Curico. Ele vinha e deitava perto da minha cabeça. Sabe? E ele ficou assim a noite toda. Eu acordava. Ele levantava. E depois eu voltava a dormir. E assim... Fiquei acordando de pouquinhos. Foi muito fofo. Ai... Eu acho muito... Muita gente que fala que gato é insensível. Não se importa. O Curico ficou a noite inteira comigo. Quem que cuidou da mamãe? Quem que foi que cuidou da mamãe essa noite? Tô olhando mais um pouco aqui. E... Gente... Quão legal deve ser... Você ser filho de um cara muito, muito rico. E ter tipo assim... A vida já ganha. Você nascer... Com a vida ganha. E... Nada poder te afetar. Não tô falando exatamente do Ian. Porque ele parece ser um menino legal. Tá? Mas assim... Quão legal deve ser. Ser tipo filho de alguém muito rico. E saber que você pode, sei lá... Fazer qualquer coisa. Que vai sempre safar. Porque você tem dinheiro. E pode pagar pra todo mundo. Cara, deve ser muito legal. Ter uma sensação assim... Realmente. Por isso que são tudo arrogantes. Porque sabe que é... Sabe que são e tocava isso. É foda. O menino ganha uma mesada de... 1.200 reais, gente. Será que ele ganha mesada? Mesmo tanto que a Larissa Manuela ganhava? Ele ganha uma mesada de 1.200 reais. Enfim, isso deve ser muito comum, né? Cara, nem quando eu trabalhava CLT eu ganhava... Oi. Fingindo que eu não tô toda cagada. Gritada. Que eu não estou doente. Que eu não estou... Né? Vlog de leitura. Gente, é assim. Eu sou assim na minha casa. Então vocês têm que entender. Eu não passo maquiagem. Não uso... Né? Círios postiços. Enfim. Mano. Tem uns personagens aqui que eu... Olha, tá... Meu Deus. Se encontrar na rua eu desço o cacete. Mas tem outros que eu tô gostando muito. E é um negócio assim que você sabe que não são pessoas que... Como é que eu posso dizer? São pessoas puras. 100% boas. São pessoas que têm uma dicotomia, entendeu? Então, assim. Eu tô achando muito interessante isso que... É... Tem personagens que eles... Não são bons. E... Eles mostram algumas coisas boas. Porque... Eu acho interessante isso. De você... Trabalhar no livro. Que as pessoas elas são... Várias coisas. Não dá pra você realmente colocar em papéis. Eu não gosto dessa coisa do mal. Porque é mal, entendeu? Eu gosto... Eu acho que as pessoas elas são... Elas são boas e más. Então... Eu gosto de quando tem um autor que ela... Tipo, aqui a Cláudia. Ela trabalha nos personagens. Então tem tipo assim... Tem uma personagem aqui que eu tô gostando bastantão dela. E... Eu não vou falar qual que é. Mas assim. Tô gostando muito dela. Então... Ela fez coisas ruins. Ela é um estereótipo horrível. E se existisse assim na vida. Eu ia testar ela. Só que na história. Eu vejo uma faceta dela. Que só é possível através da história. Então... É... Personagens que eles têm sentimentos muito puros. Só que ao mesmo tempo. Eles fazem coisas muito ruins. Então... É... Você fica nessa. De tipo... Meu... Eu tô achando isso muito legal. Sério. Principalmente essa personagem que... Ela é uma mulher assim. Pizaríssima. Mas eu tô achando muito legal. Tipo... Os instintos dela. Sabe? Enfim, gente. Tô achando muito bacana essa parada. E eu acho que a Cláudia consegue trabalhar muito bem. A escrita é muito gostosa. É muito fluida. É... Não fica... Sabe? Você fica pensando... Meu Deus. Que absurdo isso. E... Tem que prestar atenção nos detalhes. Eu acho. Sabe? Eu acho que a história tá contando ali através dos detalhes. E como eu disse... Às vezes a gente se engana. Muitas vezes não. Outras vezes tá bem na sua cara. Perfeito. Boa noite. Madrugada. Que horas são? Não sei que horas são, gente. Mas é tipo... Meia noite. E vamos continuar a leitura. Eu tava estipulando ler tipo umas 70, 80 páginas por dia. Né? Porque o meu prazo tá um pouco curto. Mas... Aconteceu que... Provavelmente eu vou terminar hoje. Porque... Peguei gás. Livros de suspense, assim... É maravilhoso pra você sair de ressaca literária. Você que não tá com muita vontade de ler. Você tem que ler uma história que te pisga. Que faz você querer desesperadamente ler até o final. E histórias, assim, de suspense. Eles são muito diretos. Então tem bastante diálogos. Tem bastante cenas. Não é muito delírio de cabeça, sabe? Então isso faz a leitura ser fluida. E esse livro... Eu acho que ele tem bastante... Frases por página. Isso às vezes acontece. Por exemplo... Tem outros livros que eles têm menos frases por páginas. Tipo, tá vendo? Então... Ele é um pouquinho maior do que dá pra julgar pela lombada. Eu tenho um pouco de dificuldade no começo. De me apegar. Então, geralmente o começo... Os 30 primeiros por cento do livro eu sempre sou muito mais lento. E o final eu sempre engulo. Então, pra eu contar o meu tempo de leitura... É... Eu demoro, sei lá, dias pra chegar até aqui. Depois aqui é o dia. Porque é assim que funciona. Vamos ler mais um pouco? Eu tô assim... Curiosíssimo pra saber o que vai acontecer. O que a Cláudia preparou para esse final. Que eu tô com expectativas, viu? Tô aqui tentando não pensar em nada. Tem algumas questões, assim, que eu tô... Hum... Será que isso é isso? Isso aqui tá esquisito, hein? Será? Mas vamos ver o que ela vai preparar para esse final. Que estou, assim... Ansiosa, viu? Tô muito ansiosa. Falta isso aqui pra acabar, galera. Isso aqui só. E eu tô ficando puta. Tô ficando puta. Nossa, vida. Tem uma pessoa que eu quero muito focar a cara. Puta que pariu. Parar de ser idiota. Gente, como tem gente que é imbecil mesmo. Puta que pariu. Que ódio. Ah! Terminei. Eu vou precisar dormir e remoer. Minha garganta tá doendo. Muitas coisas, viu, gente? Passei muita raiva. Dei uns gritos. Preciso refletir. Meu Deus do céu. Enfim. Bom dia. Tô melhor. E consigo pensar agora. E eu pensei bastante na história. Porque como eu vou explicar essa história e o que eu senti? Sem dar spoiler. Porque a graça é não dar spoiler. Só que o livro de suspense é complicado de não dar spoiler. Porque o legal é você ler sem saber e ir surpreendendo ali e tal. Então, o que eu senti? Primeiro, eu tava muito intrigada. Demorei um tempo pra eu me conectar, assim, com a história. E depois eu tava muito, muito, muito intrigada. Eu gosto muito de ver livros de suspense, onde os personagens, eles têm camadas, sabe? Não é uma coisa caricata. Eu não gosto muito de coisa caricata. Só se for, tipo, um livro específico, infantil e daí é ok. Agora, suspense. Como o suspense fala mais sobre a questão humana, eu acho muito interessante quando eles têm camadas, né? Tem esses motivos psicológicos e coisas assim. Então, aqui tem bastante disso. E do meio pro final, eu senti muita raiva. Fiquei muito brava. Nossa, teve momentos que eu falei, gente, pelo amor de Deus. Meu Deus. Se isso aqui me estressar tanto até o final, isso eu fiquei com medo. E tipo assim, e se esse final foi péssimo e eu odiar o livro e eu tiver que cancelar essa pobre? Porque eu não gostei do livro. Já aconteceu. Fiquei morrendo de medo. E... Só que não. A Cláudia Lemos foi... A Cláudia Lemos foi, assim, sucinta, direta. E no final, eu fiquei muito feliz. Eu queria... Eu achei que, assim, ficou um pouco mirabolante algumas coisas. Então... É. Então, a história, o desenrolando... O lar ficou com muitos ruídos, eu acho. Mas, assim, isso pra mim não me incomodou. Pode ser que incomode algumas pessoas. Eu gostei muito que elas... Que ela... Tá bom, para de falar você. É o que eu vou falar agora. E eu gostei muito que ela trouxe assuntos atuais, pautas atuais. Só que não mais do mesmo. Não o básico de novo e de novo. E aquela coisa... Aquele discurso raso que, assim, Ai, que você vê em 30 milhões de coisas, pessoas que acham que estão quebrando. Ou tabu e, ai, meu Deus, na verdade, tô falando nada, sabe? Abobrinha. Então, eu gostei que, tipo... Meu, o Brasil não tem como você fingir que não existe algumas coisas, sabe? Não tem como você fingir que não existe as coisas feias. Principalmente em livros suspensos. Só porque você acha que não combina com a estética do seu livro, sabe? Então, é muito interessante como ela trouxe a questão das redes sociais. A questão da política. A questão dessa... Desses extremos que o Brasil vive também. E com personagens que eu gostei bastante. Eu gostei muito do Detetive Miro. Eu gostei... Muito da... Das questões, assim, tipo, por trás da vida do Ian. Eu... Eu não... Tem alguns personagens, como eu falei, os dois principais que eu... Ai, gente, eu ficava com sono com eles. Eu não... Então, assim, eu tive dificuldade de me apegar ao Ian e a Madeia. Que é a mulher aqui, a protagonista do livro. Fiquei com preguiça dela por várias vezes. Queria simplesmente socar a cara dela. E... Eu tava muito com... Nossa, eu tava com muito medo de como ela ia conduzir esse final. Como ela ia terminar essa história. E o que que isso deixaria, tipo, pra gente refletir. Porque é engraçado que é uma história de suspense. Que no final você fica pensando, tipo... Ah, mas é aquilo ali. Daí você fica pensando. Não, porque é caso disso, disso, disso. É um livro que faz você refletir. E... Não termina assim que você fecha o livro, sabe? Então... Ele... Ele é interessante que faz você pensar na história depois. Então, eu tô pensando na história desde quando eu terminei. Vira e mexe, eu lembro do personagem. E aí, eu... Agora que eu sei o final, eu fico... É mais fácil de montar, tipo... Esse personagem é assim. E essa pessoa é assim mesmo. E tal. Então... Achei muito, muito interessante. Eu gostaria de ter mais livros. Onde o Miro, que é o... Que é o investigador aqui do caso. Apareça, porque eu gostei dele. Então, tem vários livros onde a série é focada... É... Tipo assim... Onde tem séries. Onde o detetive é, tipo, a pessoa que... Que vai investigar e tal. Então, é a série sobre o detetive e tal. Aqui a gente tem um pouquinho da vida dele. Então, como outros livros de suspense que eu li. É... Mas não é nada muito predominante. Ele fica mais descantebido. Ele tá investigando. E eu gostei muito dele. Eu queria muito continuar vendo ele... De novo. Porque eu achei um personagem muito, muito bacana. E então... Cara... Eu achei um livro de suspense muito bom. E fiquei morrendo de medo, confesso. Mas, assim, indico, gente. Realmente... Bom, Cláudia Lemes. Você... Você acertou, viu? Gostei. Seria uma coisa que... Por vários momentos eu pensei... Minha nossa. Minha nossa. Sabe? Olhando com precipício. Falando... Jesus! Mas eu gostei muito. Então... É isso aí. Eu gostei muito.